Graças e paz, meu irmão, graças e paz, minha irmã. Este é um programa Com Fé Venceremos. Eu sou o professor Eduardo Faria, eu sou professor do Seminário Arquidiocesano Santo Antônio em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nós estamos aqui na TV Evangelizar e estamos na capela da obra evangelizar. Eu quero refletir com vocês a Palavra de Deus e eu quero tratar de um tema que por vezes é muito mal compreendido por católicos, por católicos que amam as Escrituras, por católicos que amam viver a sua vida pela Palavra de Deus e o tema é Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um versículo bíblico e provavelmente você já viu esse versículo bíblico em algum lugar. Quando a gente quer fazer uma camiseta e precisa de um versículo bíblico bacana, qual que a gente escolhe? Tudo posso naquele que me fortalece. Ou os nossos irmãos caminhoneiros querem enfeitar o seu caminhão com o versículo bíblico e colocam lá atrás do caminhão o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Ou na caneta, ou no marca bíblia. A gente vê esse versículo para todo lado porque ele é um versículo que nos anima, ele é um versículo que nos enche de alegria e de fato tem que ser assim. Porém, eu suspeito que as vezes a gente entende esse versículo de maneira equivocada. Às vezes a gente entende esse versículo da seguinte maneira, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, se eu prestar um concurso vestibular eu vou passar porque tudo posso naquele que me fortalece. Se eu for para uma entrevista de emprego eu vou conseguir porque tudo posso naquele que me fortalece. Se eu for fazer qualquer coisa, o meu time vai jogar e no meu time só tem jogador católico, então a gente vai ganhar porque tudo posso naquele que me fortalece. Como se esse versículo nos dissesse que a vida cristã é isenta de dores, de contratempos, de contratempos, que a vida cristã é isenta de situações que fogem ao nosso controle, o nosso planejado. Mas não é isso que o texto diz. E nessa conversa eu quero que a gente alinhe as expectativas, que a gente alinhe o foco. Eu estou olhando para uma câmera agora e se o foco não tiver ajustado, você vai me ver meio borrado. Se o seu foco não tiver ajustado ao interpretar a palavra do Senhor, você vai entender a mensagem do Senhor de maneira borrada. Então me permita tentar te ajudar a ajustar o foco para que você possa dizer com alegria, com confiança, tudo posso naquele que me fortalece. Onde que está isso na Bíblia? Vamos lá, começar do Beabá. Onde que está isso na Bíblia? Quem que falou isso? Isso está escrito na Carta de São Paulo aos cristãos que moravam na cidade de Filipos. Por isso o nome da carta é Filipenses. A Carta de São Paulo aos Filipenses, ela é muito interessante porque se trata de uma das cartas mais carinhosas do apóstolo. O que eu quero dizer com carinhosa? Existem algumas cartas que Paulo dá umas broncas. Paulo dá uns puxões de orelha. Paulo chega a dizer em algumas cartas, por exemplo, em Gálatas, né? Olha, quanto ao mais ninguém me moleste. Ou seja, o seguinte, olha, eu não quero mais conversa não. Ele dá uma bronca, ele resolve a situação e ele deixa claro que como pai, às vezes ele precisa puxar a orelha. Por isso que às vezes o nosso padre, o nosso diretor espiritual, o nosso bispo puxa a nossa orelha. Isso é papel de pai. Só disciplina quem ama. E Paulo, em várias cartas dele, ao pastorear as comunidades que ele havia estabelecido, as geosseses que ele havia estabelecido, ele dá umas broncas. Mas Filipenses não. Filipenses, até na hora de dar uma bronca, ele é carinhoso. Filipenses é conhecido como a Carta da Alegria, porque nessa carta nós somos relembrados que a alegria não é um sentimento, mas é um mandamento. É nessa carta que nós lemos Paulo dizendo, alegrem-se. Eu vou dizer novamente, se alegrem. A alegria não é um sentimento, mas é um mandamento. É nessa carta que no capítulo 2 nós temos aquele hino cristológico belíssimo. Quando São Paulo diz, tenham em vocês a mesma atitude. Algumas traduções dizem o mesmo pensamento, né? A palavra grega ali é fronel, que pode significar atitude ou pensamento. Tem a mesma disposição que teve Cristo Jesus, pois Cristo, subsistindo em forma de Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus. Antes, ele se esvaziou, se encarnou e assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte. É um dos hinos cristológicos mais belos das escrituras, Filipenses capítulo 2. E no finalzinho da carta de Filipenses, São Paulo escreve para os filipenses, para os cristãos da diocese de Filipos, um agradecimento. Por que São Paulo escreve um agradecimento para os filipenses? Porque os filipenses tinham mandado uma oferta financeira para o ministério de Paulo. O ministério de Paulo envolvia viagens e viagem custa caro. O ministério de Paulo envolvia se hospedar cada dia numa cidade diferente e isso custa dinheiro. Além disso, Paulo precisava comer, Paulo precisava se vestir. Isso que está chegando até você por meio da TV, por meio da TV evangelizar, é feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, mas custa dinheiro. Custa banda de internet, custa ondas da TV, custa equipamento caro. E Paulo, sabendo que custa dinheiro pregar o evangelho, perceba, o dinheiro não vai para o pregador, mas outro dia eu fui abastecer o meu carro e você não acredita? Cobraram para pôr gasolina no meu carro? Eu fui no mercado comprar arroz e você não acredita? Cobraram para eu colocar arroz dentro do carrinho? Então, entendendo que custa dinheiro Paulo viajar, Paulo pregar o evangelho, Paulo anunciar as boas novas, Paulo evangelizar, a igreja dos filipenses mandou uma oferta para São Paulo. E aqui no texto que nós vamos ler, Paulo escreve de maneira muito carinhosa, agradecendo por essa oferta. Olha que bacana, quando os padres da TV evangelizar agradecem a você que é colaborador dessa obra, eles estão imitando o exemplo de São Paulo. E é nesse contexto que emerge essa frase. Olha o que diz o texto. Muito me alegrei no Senhor, porque afinal refloresceu a vossa lembrança de mim. Na verdade, já vos tinhas lembrado, mas não tinhas ocasião de manifestá-la. Paulo está dizendo em Filipenses 4, versículo 10. Eu fiquei muito feliz em Deus, porque vocês mandaram uma oferta financeira para mim. Vocês se lembraram de mim. Aí ele diz, vocês nunca se esqueceram de mim, mas vocês não tiveram a oportunidade de manifestar e agora vocês tiveram. Versículo 11. Paulo agradece pela oferta e logo em seguida. ele diz, eu estou agradecendo, não porque eu precise. Eu estou agradecendo, não porque eu estava precisando, porque de fato ele estava. Porque eu aprendi a viver feliz em qualquer situação. Na penúria e na abundância. Na fartura e na escassez. Paulo está dizendo que Filipenses, muito obrigado pela oferta que vocês mandaram para mim, mas saibam de uma coisa. Eu sei o que é estar abastado e eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é estar aquecido e eu sei o que é passar frio. Eu sei o que é ter alimento e eu sei o que é passar fome. Isso é fantástico, meus irmãos. O que pode derrubar um homem? O que pode derrubar uma mulher que diz assim, eu aprendi a viver feliz em qualquer situação. Eu aprendi a viver feliz na penúria ou na abundância. na escassez ou na fartura. O que pode derrubar alguém que sabe viver feliz em qualquer circunstância? A resposta, nada. Nada. Um homem e uma mulher que aprenderam a viver felizes em qualquer circunstância é uma rocha inabalável. É alguém que transita por essa existência, exalando alegria, exalando confiança, exalando vivacidade. E isso é o que Deus quer para nós. Agora, você pode estar pensando, Eduardo, mas não é tão simples assim. Não é tão fácil assim. Você não sabe a situação que eu estou passando. Como que eu vou viver feliz em toda e qualquer situação? Bom, eu não sei a situação que você está passando, mas eu sei a situação que São Paulo passava. São Paulo, em outra carta que ele escreve, ele descreve um pouco das coisas que aconteceram. Ele foi chicoteado, ele foi preso, ele foi fustigado com vara, ele participou de um naufrágio, ele foi caluniado por pagãos, ele foi caluniado por patrícios judeus. Paulo sofreu por onde passava. Paulo caminhou por essa terra, sabendo o que significava passar fome, passar frio, ter o nome jogado na lama. Paulo, que chega nas primeiras páginas das escrituras, como um jovem promissor, um jovem talento, bem jovenzinho, educado aos pés do Rabino Gamaliel, com cartas do Supremo Tribunal da época, cartas do Sinédrio, para prender e soltar quem quisesse. Paulo era um homem culto, um homem rico, um homem poliglota, um homem preparado, uma jovem promessa, um jovem promissor. E de repente, ele se encontra com o Jesus que morreu na cruz por ele. Traz Paulo para dentro da igreja, torna Paulo um apóstolo. E a partir daí, a vida de Paulo é perseguição. A partir daí, a vida de Paulo é sofrimento, é dor. A vida de Paulo é privação. E quando uma igreja manda uma oferta para ele, ele diz, Obrigado, mas eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. Como que ele aprendeu a viver feliz em toda e qualquer situação? Aí, emerge o versículo 13 de Filipenses 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Perceba que ao dizer tudo posso naquele que me fortalece, Paulo não está dizendo assim, tudo vai dar certo. Não. Ele está dizendo, mesmo quando as coisas não derem certo, na minha perspectiva, Eu posso passar por isso. Eu posso passar por essa circunstância. Eu posso passar por essa crise. Eu posso passar por essa privação. Eu não sei por qual situação você está passando agora. Agora, é uma crise conjugal? A gente precisa, você precisa buscar ajuda? Um bom conselheiro matrimonial? De preferência, um bom sacerdote? Talvez você esteja passando por uma crise financeira? Essa pandemia pegou todo mundo? E atrapalhou a vida de todo mundo? Talvez seja um filho, uma filha, um neto, uma neta que está rebelde, Não quer saber mais das coisas do Senhor. Você ensinou, você levou a missa, você ensinou a rezar o rosário, Você ensinou o catecismo, você ensinou as escrituras, Mas chegou um momento que essa pessoa completamente se rebelou contra Deus, Por más influências. Eu não sei qual é a sua situação. É uma enfermidade? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Você pode declarar essa frase. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por isso. E posso passar por isso e sair disso renovado, restaurado, mais forte. Por quê? Porque eu sou bom? Porque eu sou maravilhoso? Porque não há outro igual a mim? Não. Porque existe um que me fortalece. Porque existe um que te fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Ao dizer tudo posso, ao dizer passarei por qualquer circunstância, Lembre-se, você está dizendo que existe um que te fortalece. Existe um Deus criador que te ama, que se entregou por você na cruz. E hoje, ele comunica a você uma graça infusa, uma graça que é derramada em você. E essa graça que está dentro de você, te habilita a emergir no meio de qualquer situação fortalecido. Fortalecido. Dizer tudo posso naquele que me fortalece, repito, não é dizer não terei problemas. É dizer, no meio dos problemas, eu sairei transformado. Eu sairei mudado. E vou dizer mais uma coisa. Eu não sei se você conhece a minha história, Mas eu venho de uma tradição cristã Que não reconhecia esse tudo posso naquele que me fortalece de maneira adequada, ideal. O que eu quero dizer com isso? Existe na teologia cristã, na teologia católica, por assim dizer, uma beleza, um lucro, por assim dizer, Na dor e no sofrimento, que eu desconhecia. Eu vejo na dor e no sofrimento, uma baita oportunidade de me assemelhar a Cristo. Os primeiros cristãos contavam como privilégio sofrer, como uma forma de se assemelhar a Cristo. Aqui eu estou dizendo que você deve buscar a dor, você deve buscar o sofrimento, não. Não, não é isso que nós somos ensinados. Mas o que eu estou dizendo é que se a dor vier, se o sofrimento vier, Consagre isso a Santa Chaga de Jesus. Consagre isso ao coração imaculado de Jesus. E agradeça a Deus por essa situação como uma oportunidade de você se ver fortalecido no meio de qualquer tribulação. E aí você vai poder dizer, Tudo posso naquele que me fortalece? Tudo posso naquele que me fortalece? Você será fortalecido no meio das dores, E você vai sair do lado de lá dessa situação pela qual você está passando melhor. Eu quero caminhar para a conclusão da nossa conversa, Abordando algumas coisas muito práticas que você pode fazer para que você seja fortalecido. Eu vou dizer o que eu quero dizer com isso. Às vezes as pessoas me procuram e falam assim, Eduardo, as escrituras dizem, Tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu estou tão enfraquecido, Eu estou tão sem fé, Eu estou tão sem vigor espiritual. Aí eu faço algumas perguntas. Por exemplo, Qual foi a última vez que você se confessou? Ah, tem uns cinco anos. Qual foi a última vez que você foi na missa? Ah, tem uns dez anos. Qual foi a última vez que você comungou? Ah, tem uns quinze anos. Qual foi a última vez que você rezou? Ah, tem uns vinte anos. Perceba, Às vezes a pessoa diz que está fraca espiritualmente, Às vezes a pessoa diz que está desanimada, Que está vacilando na fé, Que não consegue viver esse Tudo posso naquele que me fortalece, Mas ela não se exercita. Se você chegar numa academia de ginástica, E pegar aquele peso de cento e cinquenta quilos para levantar, Sem se exercitar, sem treinar, Você vai sofrer um acidente. Talvez um acidente bem cômico. Talvez as pessoas vão dar risada de você. Mas se você se fortalecer, Você vai ter, Quem sabe um dia, Não levantar cento e cinquenta quilos, Mas quem sabe vinte, Vinte e cinco, Trinta, Trinta e cinco, E por aí vai. Então como que você pode se fortalecer? Entenda, Que os sacramentos, São a vida de Jesus, Fluindo da cruz, Por meio da igreja, Até você. Nós somos privilegiados. Se você mora no Brasil, É muito provável que você tem, Um sacerdote aí perto de você, O busque e vá confessar. O sacramento da reconciliação, É um oásis de graça. É muito provável, Que você possa, Se alimentar do Jesus sacramentado, Do Cristo eucarístico, Vai lá e se alimente. É muito provável, Que você tenha uma livraria, Na sua cidade, Onde você pode adquirir, As sagradas escrituras, Se não tem uma livraria, Você pode comprar pela internet, Se não pode comprar, Você pode acessar o site, E ler as escrituras. É muito provável, Que você pode agora, Dobrar os seus joelhos, Pegar o terço nas mãos, E rezar o terço, Como você nunca rezou antes, E ninguém vai te atormentar. Ninguém vai te perseguir, Por causa disso. Porque a gente não padece, Tanto assim desse mal, No Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus quer te fortalecer. Jesus morreu na cruz por você, Ao ser batizado, Você recebeu uma nova identidade, Você recebeu um novo ser, Ao ser batizado, A mancha do pecado original, Foi lavada e você foi regenerado para Cristo, E ao longo da sua jornada, A igreja ministra a você, As graças de Cristo, Por meio da comunhão, Por meio da adoração ao Santíssimo, Por meio da confissão, Por meio da oração, Por meio da leitura orante da palavra, Eu estou falando essas coisas, Não em ordem de importância, Mas eu estou falando de hábitos, De práticas, Que vão te fortalecer, Que vão aumentar a sua intimidade com Deus, Que vão aumentar a sua familiaridade, Com aquele que te fortalece, E aí, Você vai poder dizer, Eu posso passar por qualquer situação, Por quê? Porque aquele que me fortalece, Está comigo, Me fortalecendo, O apóstolo São Paulo, Foi aquele, Que passou por dores, Foi aquele, Que passou por sofrimentos terríveis, Sofrimentos que, Eu e você, Não imaginamos, Mas ele pôde dizer, Tudo posso naquele que me fortalece, Nada me abala, Porque Cristo está comigo, Que Deus abençoe você.